Tem aqui informações a Joana, a Joana ela é a secretária de indústria e comércio, Joana Martins, secretária de indústria e comércio lá do município de Faxinal e ela vai participar com a gente aqui dentro do Informativo Nova Era porque nós temos lá no município de Faxinal um feirão de imóveis muito importante que vai ocorrer essa semana, uma oportunidade pra toda a região, várias empresas vão participar desse feirão de imóveis, vão poder comprar negociar, vai ser um balcão de negócio, promoções e oportunidades muito especiais lá para o município de Faxinal, por isso nós vamos direto a Faxinal falar com a Joana Martins e ela que vai trazer pra gente informações, Joana Martins Bom dia Berimbau, bom dia aos ouvintes Bom dia, agora Joana a gente recebeu a informação aqui que vai ocorrer em Faxinal um feirão de imóveis e a gente até nas nossas redes sociais nós colocamos lá um banner dizendo desse feirão, várias pessoas ligaram pedindo mais informações, esse feirão acontece em Faxinal né, ô Joana? Isso, esse feirão acontece em Faxinal, a gente está aproveitando agora em outubro o pessoal vai poder sacar o FGTS de aniversário e aproveitar para a entrada na casa própria Então a gente está com as imobiliárias da cidade, com bons preços de imóveis, o pessoal poder investir e os veículos também, a gente está aqui com a empresa, com a Fiat que vem para apresentar os carros, fazer testes de aniversário E aonde esse evento de fato ele vai ocorrer aí, ô Joana? Esse evento vai acontecer na nossa praça central, no dia 22, a partir das 5 horas da tarde estaremos ali na praça e vai até no domingo do dia 24 Vamos ter uma praça de alimentação com vários alimentos diferentes e com várias empresas da cidade expondo ali na área de imóveis, terrenos, veículos, motos, bicicleta, material de construção, energia solar, jardinagem, móveis planejados Internet, várias outras empresas Joana, a gente observa assim que vai ser um verdadeiro aí balcão de negócios e as empresas vão lá, até eu falei com pelo menos duas empresas que vão participar Eles vão lá também já aproveitando, fazendo promoção, oferecendo produtos mais baratos, até porque nós estamos aí no momento de, podemos dizer até que de retomada Esse evento também eu sei que vai seguir todos os protocolos aí de proteção em relação a Covid-19 Mas é um momento de retomada, mas é um momento de retomada, da gente começar os investimentos de uma forma mais forte Então, acho que esse perão vem também para marcar esse momento, né Joana? Exatamente, a gente está aproveitando essa visão para retomar com bastante cautela, todos os protocolos e serão produtos que você usa realmente, né? A sua compra da casa própria, tudo que se precisa para uma casa, para construir ou para reformar Então, é uma feira de bons produtos de boa qualidade Estão perguntando aqui, só faxinal que pode participar? Não, né Joana? Hoje nós estamos com faxinal e alguns empresários, alguns profissionais da área da cidade se exigem Agora, o público interessado pode ser de qualquer local, né Joana? Ah, isso é aberto a todo mundo Todo mundo A gente tem, assim, as empresas, profissionais de fora e empresas de fora que investirem para o final, sabe? Que constroem casas aqui, que compram terrenos E eles vão colocar a venda aí, os produtos Exato, então Joana Queria agradecer, dizer que nós estamos aqui Começando o evento, a gente vai continuar fazendo aqui as participações com a Joana Informando, atualizando Qualquer comunicado também, ou Joana, que precisa fazer aí para faxinal e região Fica à disposição Parabéns aí pelo seu trabalho E se tiver mais alguma observação também Pode colocar nesse momento, Joana Olha, Berimbau, eu quero convidar todo mundo da região para participar A gente vai ter algumas pratas da casa se apresentando lá Teremos vários sorteios E a gente está, assim, com a equipe toda da prefeitura nos apoiando A Coamo A Netfibra, a Voxtech E outros tantos que estão nos apoiando, né? O Sebrae é um parceiro que está com a gente Que foi um dos mentores dessa feira A Caixa Tem E se eu for enumerar aqui, são muitos Então eu quero agradecer a todos que estão participando com a gente E convidar todo mundo para prestigiar Vai ser um evento bastante bacana Com bastante indeterminado Muito obrigado, Berimbau Pelo teu apoio Você está sempre junto com a gente Um grande abraço Aí as informações, então, da Joana Martins Que é a secretária de Indústria e Comércio Do município de Faxinal Fazendo essa participação e convidando, então, para esse Feirão que vai ocorrer Lá no município de Faxinal Durante essa semana Serão três dias, então, de feirão Vários imóveis, né? É um feirão especial E todos aí estão convidados Para participar Agora são doze horas e vinte e oito minutos Vamos lembrando que a Caixa Econômica Federal começou Tchau, tchau, tchau